Boa tarde, Jonas. Pois é, foram dois homicídios nas últimas horas na micro-região de Pato Branco envolvendo pessoas aqui da micro-região. Mas o primeiro que vamos falar agora teve como vítima o Maurício Bach de Melo, de 34 anos. Ele foi deixado em um veículo que até o momento não foi identificado na frente do pronto-atendimento ontem à tarde, 5 horas, em Clevelândia, para prestar os primeiros atendimentos a ele. Mas quando a equipe médica o atendeu, percebeu que ele já estava morto. Preliminarmente, ele deve ter sido morto por um tiro de espingarda, que teria sido a causa morte. As primeiras informações, por familiares, dão conta de que Maurício pode ter sido assassinado no assentamento Mãe dos Pobres, no interior de Clevelândia. Mas ainda não há maiores informações, nem sobre a autoria, nem sobre a motivação deste crime, que agora vai ser investigado pela Polícia Civil na cidade de Clevelândia, para descobrir qual teria sido a motivação e o autor deste homicídio em Clevelândia. Mas acredita-se aí que nas próximas horas a Polícia Civil já deva ter informações sobre este homicídio no município de Clevelândia. Mas daqui a pouquinho nós voltamos ao programa, Jonas, para falar sobre um caso também muito triste, em que o irmão de 14 anos teria matado a irmã de 20 anos de idade. Nós já voltamos com você. Então, vamos lá.